Olá meus queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber sobre novos vídeos. Os atores famosos Alil Ibrahim Sayan e SLA Terclu estão prestes a se tornar o casal favorito dos repórteres dos tabloides. Alil Ibrahim e SLA, que alcançaram uma grande base de fãs, às vezes podem ser pegos, mesmo que não queiram ser o assunto das notícias dos tabloides. Enquanto nosso casal recém-reunido vagava pelas ruas de Istambul, repórteres de tabloides, que tinham ouvido falar de suas andanças, os seguiram. Os repórteres, que não deixaram os amados atores por um momento, fizeram perguntas sobre seus relacionamentos. No entanto, Alil Ibrahim e SLA não responderam a essas perguntas e queriam discutir outros tópicos. Mas ao responder a uma pergunta sobre a série de TV, Sila erroneamente disse, é como se refletíssemos nosso amor da vida real em nosso papel na série de TV e os repórteres ficaram chocados. Porque eles não fizeram tal afirmação em nenhum lugar e preferiram não falar sobre isso. Não sabemos se Sila fez isso de propósito. Porque dissemos em nossos vídeos anteriores que eles revelarão lentamente seu amor aos fãs e cometerão erros deliberadamente para que as pessoas possam entendê-los. Agora esta história de amor se tornará realidade. Estamos cientes disso. Espero que seja anunciado em breve. Você pode compartilhar suas valiosas opiniões connosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Se cuida. Tchau.